Gente, eu fiquei muito feliz ao ver um comentário de um assinante esses dias, o Wayne, acompanha comigo. Ele faz um alerta para você não procurar o dentista para tirar os dentes cisos, ou ver se precisa tirar os dentes cisos quando estiver numa crise, quando deixar a situação pior. Ele relata ainda que ele deixou a situação de ficar triste, ficar com muita dor, com infecção muito grande, uma inflamação muito grande, uma crise de dentes cisos muito forte, para aí sim procurar tratamento, ou seja, é um assinante super consciente e me ajudou a ir trazendo esse alerta para todo mundo. Afinal de contas, qual o melhor momento para tirar os dentes cisos? Fica comigo até o final desse vídeo que é rapidinho e eu vou te elucidar. Gente, fortalece deixando o joinha, o like no vídeo, também se inscrevendo no canal, não te custa absolutamente nada e faz uma diferença enorme para o meu trabalho. Afinal de contas, quando é o melhor momento para tirar os dentes cisos? Igualzinho como o Wayne falou, ele está com total razão, gente, parece até mesmo que fez odontologia. Vocês têm dois caminhos aí, ou vai por bem ou vai por mal, como diz o ditado popular. Por bem é seguindo as nossas orientações, os profissionais aqui, que indicam você a procurar o teu dentista quando não estiver numa crise, quando o quadro não estiver muito grande, exacerbado. E o segundo caminho, gente, infelizmente, é discordando da gente o tempo todo, batendo de frente, achando, atacando a gente, como vocês falam. Vocês só querem ganhar dinheiro, vocês só querem ganhar dinheiro, bande de mercenários. É o que a gente escuta de, infelizmente, é de uma minoria. Infelizmente, isso acontece. A maioria, sim, vem para agregar como o Wayne. Então, gente, o segundo caminho você vai aprender na tua pele, aí como, infelizmente, o Wayne passou por um sofrimento muito grande. Então, presta atenção. O melhor momento para você tirar os dentes cisos, o melhor momento para você detectar se precisa tirar os dentes cisos, sabe aquela consulta de revisão com o teu dentista? Para fazer uma limpeza, uma profilaxia? Conversa com ele. Antes de mais nada, o teu dentista tem que ser teu amigo, né? Pelo amor de Deus. Então, conversa com ele. Doutor, eu preciso extrair meus dentes cisos. Através de exames clínicos, olhando e radiográficos, observando a radiografia, um exame de imagem, ele vai te falar se você precisa tirar os dentes cisos ou não, se há espaço na tua arcada ou não. Então, se você precisar tirar os dentes cisos, se você detectar com o teu dentista que precisa tirar os dentes cisos, não espere estar numa crise, porque a anestesia não vai pegar. Se estiver numa crise de dentes cisos, vai estar muito inflamado aí e o meio ácido da inflamação vai anular o efeito da anestesia e você vai sofrer, tá entendendo? E vai sair dizendo pra todo mundo aí que a cirurgia de dentes cisos dói. Não, na verdade, você procurou o dentista nas últimas e aí você sofreu, entendeu? Então, não deve acontecer isso, gente. Se está sendo diagnosticado pra você extrair os teus dentes cisos, não espere por uma crise, porque a inflamação, como eu falei, na tua crise, o meio ácido da inflamação vai anular quase que totalmente aí a anestesia. Então, quer não sentir dor ao extrair os teus dentes cisos, vá até o dentista, detectou que precisa tirar os dentes cisos, você tira sem estar na crise. Aí a anestesia vai surtir efeito. O grande problema é que as pessoas acham que precisam extrair os dentes cisos apenas quando eles doem. E a dor não é o único diagnóstico pra você extrair os dentes cisos. Na verdade, você precisa extrair os dentes cisos se ele estiver causando interferência nos outros dentes, se entramelando os outros dentes, não tiver espaço na arcada. Isso é detectado precocemente através de exames radiográficos. Então, fica a dica. Não procure numa crise, porque senão você vai sofrer. Procure quando você estiver tranquilinho, sem crises, nos dentes cisos. Fica o meu alerta e fica o alerta do Wayne. Obrigado, Wayne! Então, já fortalece deixando o joinha e o like aqui no vídeo, se inscrevendo no canal como eu te pedi e me conta aí nos comentários. Você precisa tirar os dentes cisos? Você já tirou os dentes cisos? Doeu? Foi tranquilo? Vamos conversar. Um grande abraço e até a próxima. Tchau!